Olá, eu sou o Rocinho Macedo e hoje o bom de papo tá demais. E claro que eu vou apresentar a bordo desta nave espacial, que é o T-Cross. Lançamento da Volkswagen que você pode encontrar na Vitória Vaga. Esse aí, 1.4 TSI 150 cavalos Highline. Vem comigo! E no programa de hoje tem os vídeos da semana. Você vai dar muita risada! Um papo musical maravilhoso com o ex-aeromoço que virou cantor, Rafael Moraes. Muita emoção no Flores em Você. Tem pegadinha dos coros onde você vai dar muita risada. Tá no ar! O programa mais bom de papo do Brasil. É bom de papo, bom de papo. É bom de papo, bom de papo. Pois é, muito bem. Estamos aqui no programa mais bom de papo do Brasil, ao lado do Fábio Flores. Beleza, cara? Maravilha! Sempre encantado pela oportunidade de estar ao seu lado. Eu pensei que era encantado com o carrão que eu vim hoje pro estúdio, né? O T-Cross. Esse carro é um dos carros mais bonitos que eu já vi na minha amiga. Eu também. Eu fiquei muito impressionado com as imagens e já estou juntando dinheiro pra eu poder... Trocar o Fox. Isso, em 2032 a gente tá aí. É porque você saiu um Celta pro Fox. Já melhorou. Já deu um salto. Agora é T-Cross. Fábio, tem um vídeo aí pra gente começar os vídeos da semana. Hoje tem uma entrevista super legal, como eu já anunciei. Mas tem um vídeo aí que eu acho que é o vídeo da semana, cara. Por isso que a gente vai passar logo o primeiro, assim. É um vídeo de um moleque que joga muita bola. Mas olha o que é que o moleque fala na hora que leva uma pancada. Se fosse o Neymar, ele cairia, né? Cairia, dava vários rolinhos. Mas esse moleque não, ele fala uma coisa... Resiliente, o menino é resiliente. Vamos dar uma olhadinha. E não desistiu, né, cara? Ele foi no lance até o final, sabe? Se pega nas partes mais íntimas de Neymar, você acha que ele faria o quê? Cara, ele daria isso fazendo um vídeo pedindo desculpa pra quem chutou. Porque ele tomou um tapa outro dia e fez um vídeo pedindo desculpa, né? Pode ser um padrão de comportamento dele. Eu acho que ele também dá uma porradinha, né? Não? Eu quero ver vídeo. Não tem o vídeo dele batendo nela, tem o vídeo dele apanhando só, né? Então, qual o próximo vídeo aí? Você que entende muito de futebol. Ah, tudo. Você não sabe. Eu sou praticamente o Caio Ribeiro do Espírito Santo. De tanto futebol que eu entendo. Vai ser um vídeo que aconteceu na Copa América agora, né? Sim. Com o jogador Soares, aquele jogador da Seleção Uruguaia. Um cara incrível. E que tem um pequeno probleminha na cabeça. Já mordeu um jogador da Itália, acho que na semifinal da Copa do Mundo. Uma eliminatória da Copa do Mundo. Mordeu um jogador do Uruguai, ou do Uruguai, da Itália. E agora ele fez uma coisa inusitada nessa Copa América. Eu acho que vale a pena a gente ver. Acho que foi um dos vídeos que mais você recebeu durante a semana. Vamos dar uma olhada. O Uruguai já tenta sair pro ataque. Um bom goleiro. Atenção. Pediu mão do goleiro. O goleiro colocar a mão, de fato, é uma coisa que não é comum, né? Ele queria pênalti. Aí ele lembrou e botou a mão. Eu acho que ele não joga na Seleção do Uruguai. Parece que joga na Seleção da Jamaica. Porque tem algumas coisas aí que estão meio fumaçadas essas ideias. Ele é bem maluco mesmo, cara. Agora, você usa muito celular? Eu uso celular bastante, Vossini. E queria te falar o seguinte. Essa imagem aqui é de telespectadora do programa. É. Telespectadora do programa. Foi flagrada assistindo o programa. E acontece esse tipo de coisa com quem assiste o programa. Então, as pessoas ficam distraídas quando estão vendo no celular vídeos, no celular, ou quando estão assistindo o programa Bom de Papo. Exatamente. É o programa da semana passada. Olha a distração dessa mãe aí. Está lá assistindo o Bom de Papo. Balançando o bebê. Só que o bebê está no colo. Não tem nada ali. Será que ela vai se tocar? Se tocou. Será que é onde está meu filho? Onde está meu filho? Ela só se toca depois de um tempão lá, cara. Olha lá. É a criança que olha. Eu não estou ali, mãe. Agora, agora. Ela vai se tocar. Agora se tocou, cara. Sensacional. Muito bom, cara. Obrigado pela audiência. O nome dela é Nilvana. Nilvana, uma das duas de laranjeiras. Obrigado por tudo. Rapaz, essa mulher, se ela não tiver esse nome, ela vai ficar muito brava com você. Não, ela recebeu. A gente recebeu o vídeo da audiência. Eu acho muito massa. Só porque você tem uma mãe com o nome de... Dona Eutrudes. Dona Eutrudes. Não é que você vai querer botar um nome feio na mulher. Você está falando que o nome da minha mãe é feio? Não, Dona Eutrudes é... Dona Tudinha, um beijo para a senhora. Vamos lá. Próximo vídeo, Fábio. Mais coisa de gente que tem aquela fumaça na cabeça, né? Tem gente que quando faz isso... Tem, tem uma turma aí da fumaça. Fica doidaço. Que parece o carro fumacista. Olha só, esse aí o fumacista passou só na cabeça dele. Está pulando corda. Está pulando sombra. Pulando corda aí é pulando sombra. Está certo. Os moinhos de vento. Cara, esse vídeo acho que foi um dos mais assistidos dessa semana. Vamos lá. Que doido, cara. E para que é a mão na cabeça, né? Eu queria entender. Segurando o chapéu. É muito louco, Vídeo. Ele pula mesmo, cara. Dá cara de pau. Esse cara tem um problema sério. O Rossini, você mora em condomínio, né? Moro. No seu condomínio tem problemas lá com... Demais da garagem. As pessoas têm um problema muito sério, porque as pessoas não podem ver você tendo um espaço maior do que elas no condomínio. Se você comprou um carro melhor do que o delas, ela já olha e já fica com inveja de você. Se você colocou alguma coisa na sua garagem que na garagem dela não tem, ela também vai ficar inveja de você. Olha, existem pessoas, não são todas, claro, né? Eu moro no condomínio, tem 64 apartamentos e é claro... 64 deve ter umas duas pessoas que são gente boa. Não, não, acho que não. Eu vou ser mais complacente. Tem uns três gente boa, o resto não, brincando. Tem uns 60 gente boa e uns quatro que você não suporta, porque esses quatro é o que não tem o que fazer da vida e procura perturbar a vida dos outros, como esse cara que a gente vai ver o vídeo aí. O cara estava revoltado, né? Exato. Só porque na garagem dele ele colocava as coisas lá de surf dele, as paradas, o pessoal reclamou, né? Ah, vocês estão reclamando que só porque eu coloco? Então eu vou arrumar um suporte pra essas coisas. Olha o suporte que ele conseguiu. No primeiro da reunião ele perguntou se poderia colocar em cima do carro. O cara disse, pode, então tá bom. Aí ele comprou um carro e resolveu a solução. Vamos ver. Meu canto aqui, que era feio, que tinha duas pranchas de stand-up e o rack do carro era feio. Ela é ridícula aqui nesse canto. Atrás da moto dele. Então agora ficou bonito. Agora tá lindo. Aqui, as pranchas, os rack em cima do capô do carro. É um Opala, acho que é um Opala. Um Opala. É um podre, né? O que tem de ferrugem nesse carro aí. E agora eu tenho um veículo na minha garagem. Você pega a tétano com Wi-Fi. Tá lindão. Como é que esse carro chegou na garagem? Essa é a pergunta, né? Esse carro anda. Se alguém arranhar o carro dele, ele pode consessar os vizinhos. Agô, minha nossa. A porta vai cair. Isso aí. Esse é o suporte mais barato que eu achei de tralha de casa. Se eu botar agora a cadeira, a mesa de tralha... Do lado de um Camaro, velho. Se eu quiser, eu vou botar aí em cima, velho. Aí pode. Em cima do carro, pode. Mas disseram pro cara certo. Tá aí, ó. Falarem pro cara certo. Esse é o problema de condomínio. Vai se incomodar com a vida dos outros, aí termina o cara fazendo uma coisa que... E eu vou dar o seu endereço lá pros fãs. Rossini mora em André Carlone, apartamento... Moro mesmo. Um abraço pros meus amigos em André Carlone. Depois eu vou falar o nome do prédio e o número do apartamento pra vocês. E esse vídeo aí agora, fã? Esse aí não parou. Esse aí é o suspense pro próximo bloco. Você gosta de querer a suspensa, fã? Você seria Alfred Hitchcock? Não, você é o João Kleber mesmo. João Kleber e Geraldo Luiz. Pra mim são duas escolas de TV, sabe? Geraldo Luiz, pela primeira vez que eu tava assistindo ele, ele fez uma coisa bacana. Ele resgatou o baixinho da Kaiser. Lembra do baixinho da Kaiser? Lembro. Eu tenho foto com ele. Olha a foto aí, ó. Tomando show com o baixinho da Kaiser. Pois é. E o baixinho da Kaiser tá bem de vida. Porque ele só mostra a gente que tá usando droga, que tá na merda pra ele poder fazer alguma coisa, levar o cara pra uma clínica e tal. E de repente ele fez uma coisa legal. Eu vou assistir até o final. E foi uma matéria curta? É uma matéria de três horas e meia. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Mas esse aqui é o seguinte, olha só. Pra gente poder sair desse bloco aqui, Rocinho, eu quero que você de casa tenta adivinhar o que esse cara tá pescando. Quais... vamos mostrar três opções das pessoas. Colocar na tela aí as três opções. Pirarucu, tilápia ou pacu. Vai gostar de peixe. Vai gostar de peixe longe. Qual desses três peixes esse camarada vai pescar? No próximo bloco a gente mostra. No próximo bloco a gente mostra. A gente vai em um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Legal, de volta do programa mais bom de papo do Brasil. Agora na hora do café Cafuso, Fábio Flores. Melhor momento do programa. Fábio Flores em Cafuso pra você aqui, o meu também aqui, pra gente poder chamar as pessoas pra participar da promoção, Fábio Flores. A promoção do Tonho Toma o Café na Tua Casa. É, tá no nosso Instagram, entra lá agora no Instagram que tá aqui na tela e você pode participar da promoção e ganhar todos esses presentes aqui. Uma garrafa de café Cafuso, caneca, café Cafuso à vontade, camisa do café Cafuso. Você vai ganhar aí na sua casa e o Tonho ainda vai tomar café Cafuso com você. E levar um cuscuz direto da Paraíba pra tua casa. Então não perca não, entra agora no nosso Instagram e participa da promoção. Café Cafuso na sua casa. Tonho vai tomar café Cafuso na sua casa. E a gente vai agora, Fábio, pra uma entrevista com um aeromoço que virou cantor. Aero Moço, como é que é isso? Aero Moço, o cara era aeromoço. Ele era comissário do Comissário do Banco. É, e virou cantor. Rafael Moraes. Só que antes a gente vai dar uma olhada no vídeo e você vai dizer o que é que esse cara tava pescando. Olha lá. Vamos discutir, né? Ele pescou o quê? Pescou um pirarucu? Um pacu? Ou uma tilápia? Você quem diz. Pois é, o papo de hoje é com um aeromoço. É isso mesmo, aeromoço. O cara era comissário de bordo e fazia músicas quando estava trabalhando na profissão. E resolveu largar tudo e ser cantor. E a gente vai conhecer essa história. É a história de Rafael Moraes. Salve, salve, bem-vindo, irmão. Prazer, Círio. Tudo bem? Pelo convite, chegou. Tá aqui com o Nicolas, que é o produtor musical. Exato. Tudo bem? Produtor, amigo, baixista. Foi quem te ensinou a tocar violão? Foi graças a esse cara que hoje eu sigo o caminho da música. E foi ele também que disse, meu irmão, vai ser aeromoço. Aeromoço? Não, na verdade. Vai ser aeromoço não, né? Na verdade, licença aqui, só pegar a palheta. Isso. Eu queria ser piloto, na verdade, quando menor, né? E aí eu pensei em virar comissário pra lá dentro, tomar os caminhos, mas aí acabou que chegou um ponto, depois de sete anos voando, que eu quis seguir o fluxo da felicidade. Você percebeu que sendo piloto, você não ficava em tanto contato com as aeromoças, né? Não. Você era aeromoço, você ficava ali em contato o tempo todo, todo o voo com as meninas, batendo papo, papo. Na verdade, na verdade, é um pouco por aí, mas... Brincadeira, cara. Brincadeira, não faz essas coisas não. Mas rolou... Você ganhava carne e não se comia o pão, né? Não, eu duvido. Eu duvido, cara. Fiz uma filha só enquanto estava lá, mas... Uma filha de uma aeromoça? Você tem uma filha com uma aeromoça? Isso, eu fiz aeromoça também. Não, não rolou nada, não rolou nada, gente. Você que está assistindo aí, rolou nada. Só uma filha que o cara fez. Só uma filha. A mãe da sua filha mora onde, então? Ela mora em São Paulo. E sua filha, evidentemente, mora com ela. Exatamente, é onde eu morava também quando eu voava, né? Quando eu estava na profissão. Era a minha base. Pô, cara, que bacana. Porque a aeromoça, na realidade, é uma fantasia, né? O cara que viaja muito de avião, ele vê a aeromoça. Imagina que as mulheres também veem os aeromoços e ficam fantasiando aquela parada. Então, tá do fetiche, né? Não sei o que que rola, né? Já cantaram muito de você? Já cantaram muito? Rapaz, já... Fala a verdade. Acontece, cara. Mas cantado de mulher ou de homem também tinha? Acontece, na aviação, assim, muitas pessoas, né? Você já trabalha já com diferentes sexos que acabam sendo do mesmo sexo, entendeu? Aí você chegava pra servir e o cara... É, aí pegava água, pegava na mão assim, né? O tipo de coisa acontece, mas a gente tem que saber ser profissional, né? Você aceita uma bala? Se você chupar, eu chupo pra você. Não tem essa parada ali. O máximo que eu fazia ali era jogar no lixo ali, papelzinho, tá? E aí você lançou um EP, são quatro músicas? São três músicas. Todas ligadas à aviação? Todas ligadas à aviação. Em momentos que, às vezes, eu tava servindo ali, as passageiras, e sempre tinha um guardanapo, um papel... E aí vinha a ideia, você ia lá... Um papel, um guardanapo e uma caneta. Vinha na hora ali, cara. Só um minutinho, senhor. Pera aí. E escrevia, voltava pro bolso, chegava atrás no pouso, terminava a música. Às vezes, no final, já perto de ter que partir pro aeroporto, já tá no hotel, no final ali, escrevia. Cara, N inspirações. Então, isso eram momentos que eu não escolhia muito. Vamos ver, então. Qual é a primeira? Vamos chegar na ave de metal. Ave de metal. Um, três, quatro... Me faz mudar a proa da prosa de norte a sul, cortando os céus, um encontro fiel onde tudo é azul. Me faz mudar a proa da prosa de norte a sul, cortando os céus, um encontro fiel onde tudo é azul. E é um encontro fiel onde tudo é azul. Legal, cara. Bacana, né? Trestinho dela. Legal. Vai ser mais um rock. Você, naquela viagem ali, porque vocês trabalham um tempo e outro tempo vocês ficam ali também viajando, né? Porque a viagem... Trabalhava. Você fez viagem muito longa, né? Quando você trabalhava. Sim, sim. Tinha a oportunidade de conhecer alguns lugares aí fora do Brasil também e... E aqui dentro, normalmente... Mas trabalhando ou... Trabalhando, trabalhando, é. Então, são viagens assim de 12 horas de... Você fez viagem? É, o máximo que eu fiz 8 horas. 8 horas de viagem. 8 horas, é. Porque você não trabalha as 8 horas direto, né? Você fica lá e dá um tempo acertado aí e aquilo ali você vai pensando. Exato. Aquele momento ali, às vezes acontece uma situação no voo engraçada, às vezes com algum passageiro. Enfim, você vai... Eu ia compilando essas coisas, né? Você já foi muito no Nordeste de uma pessoa, por exemplo? Já, cara. Já. Já passei muito por ali, já. Será que você não é pai da minha sobrinha lá, né? Não sei, né? Então, a minha irmã teve um filho de um... Não, mas meus pernoites lá eram curtos. Um comissário de bordo, não sei se é você... Eram curtos os pernoites lá, não dava tempo de fazer nada de jeito nenhum. Não, mas minha irmã é pegadora, ela pegava tudo. Passava o rodo, um dia esse negócio. Lá eu só ia pra curtir praia só e tomar um açaí na beira da praia. É o máximo que eu fazia. Mas vamos voltar às histórias da... Você fez alguma música ligada a essas cantadas que você levava ou não, né? Cara, não. Nunca pensei nisso, não. Mas é uma... No próximo EP dá pra fazer, né? Já pensou. Já pensou fazer um lado B, né? Do EP assim, né? Muito legal. Lá das cantadas, né? As pessoas fantasiavam uma parada e não sei o quê e tal. Pode ter uma mais dessa aí. Às vezes acontece de escrever no papel de passageiro. Eu quero que você vá me servir, entrar o endereço, tá? E entregando... É uma loucura, cara. Isso aí é... Mas... Enfim, vamos... Nunca te convidaram pra jantar. Quando a gente chegar, vamos jantar lá no hotel comigo. Agora vai vestir de aeromoço. Rapaz, esse tipo de coisa é normal. Fala a verdade, cara. Mas eu não vou pra todo mundo. Aqui é um confessionário. Você tem que confessar, velho. Isso é normal em todo lugar. Qualquer profissão, em qualquer lugar que você esteja, sempre tem uma pessoa ali. Qual foi a cantada mais estranha que você levou? Rapaz, a cantada mais estranha que eu levei... Não dá pra falar. Não, não. Fala, fala. Não, não, não. Não dá pra falar, não. Não, não dá pra falar, não. Não, não, não. Agora você vai ter que falar, irmão. Não, não, não. Essa merece um uso, né? Exatamente. Essa tem que falar, minha. Pode falar. Se tiver alguma coisa que não dê pra usar no horário, a gente pode... Mas pode falar. Rapaz, foi de um... Foi... Nossa, bicho. Que loucura. É... Não dá pra falar, não. Você tá batendo papo com um amigo aqui. Nícron sabe da história e tá rindo ali. Eu vou contar uma outra. Eu vou contar uma outra. Conta essa aí. Eu fiquei curioso. Todo mundo em casa tá curioso e morre. Tá todo mundo... Olha o pessoal do outro lado da televisão. Todo mundo. Conta, conta, conta. É, galera. Eu não sei. Mas eu sei que tem mais músicas, né? A gente selecionou três pro EP, mas eu sei que tem mais músicas. Mas só vai cantar as outras músicas e contar a história. As outras músicas... Ah, já fui chamado de aeroboy, já... Aeroboy totosão. Aeroboy totosão. O cara pegou uma água na minha mão. Aeroboy totosão. Te quero. Sabe? Foi um negócio meio louco, velho. Eu não deu pra falar disso. Não tenho nada contra. Mas assim... É isso que você não ganha contar. Não, na verdade essa é a outra. O que eu queria contar eu não vou. Não, não, não. É tão contra, cara. Pô, rapaz. Curioso. Vamos deixar na mão, pô. Curioso. Não sou só eu, não. Todo mundo tá lá. Sabe quantas pessoas tem ali assistindo a gente? Tá todo mundo curioso. Imagino. Pô, tribuna online aí pra toda... Dois épocos. Todo planeta Terra e Espírito Santo também. Diz aí, irmão. Como é que foi essa outra cantada? Essa do totosão foi legal, mas a outra... Vamos deixar isso pra lá. Vamos fazer o seguinte. Canta mais uma música. Hoje tem namorada. Canta mais uma, mas é hoje a sua namorada. Não era antes. Canta mais uma música e depois aí você vai contar a história pra gente da cantada mais estranha que o Rafael Morales levou. Qual é a próxima? A próxima agora vai ser... Vivemos na aviação. Vamos nessa. A música que... Ficou meio nervoso, mas ele vai contar pra gente. Vou até travar aqui agora. De novo começando o despertador, vai tocando no ouvido e uma hora antes da apresentação. Depois da soneca eu tô de pé, é o tempo de tomar um café, dou um tapa na mala, visualizo a escala, leva amor na fé, leva amor na fé. Vento e proa se encontrar. Voando aprendi que o tempo a 40 mil pés passa mais rápido do que em qualquer lugar. Sorri é a arte e fadiga faz parte, eu também, irmão. Faço parte da sua tripulação. Essa música foi feita devido a uma fraseologia que é padrão na aviação civil, né? Quando você vai se apresentar pra tripulação, você fala a sua função, prazer, no meu caso, comissário Rafael Morales, faço parte da sua tripulação. Então, uma forma de... Você se apresenta pro comandante? Comandante pra tripulação inteira. Pra tripulação inteira. Vamos ser felizes, cara. Pra que ficar poluindo a vida das pessoas, né? Que tão ali. É isso aí, cara. Pra trabalhar pra servir, né? Isso é a maior vibe. As pessoas... Não é só na aviação. Em qualquer profissão as pessoas reclamam. Ficam o tempo todo reclamando. Não pode reclamar, cara. Você tem o trabalho que é o que banca a sua felicidade. Se você não é feliz no trabalho, procura ser feliz no trabalho. Recama a concha, assim. Uma coisa que contagia, né? Um bom, um bom e um mal. Sim, saiu na tribuna esses dias, a capa do jornal da tribuna, inclusive, que as pessoas estão perdendo o emprego por mau humor. É um dos maiores motivos de perda de emprego. Você tá ligado a energia, né, cara? Quem gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar com alguém mal humorado? Você não acha que polui o ambiente? A pessoa chega ali daquele... No caso de comissário, deve ser pior ainda. Porque você tem que lidar com tanta gente. Mas com esse papinho, você não vai fugir da história da cantada, não. Ah, achei que tinha conseguido, cara. Então me conta, porque é mais uma história que a gente precisa ouvir e ser contada aqui na TV. Tá bom, vou contar. Vamos lá. Foi de uma política... Não, não precisa falar o nome, só uma. É, não vou falar o nome, cara. Você pegou muita gente famosa, claro, né? É, normal, né? Eu vivia nessas pontes aí, pra lá e pra cá. É uma política. Ela escreveu no guardanapo algumas coisas, assim, próprias pra poder falar aqui, né? Mas e... Mas tipo o quê? Fala assim, mas a gente ficou curioso. Ah, você tem uma cara de não sei o quê. Cara de não sei o quê é o quê? Porque eu usava cavanhaque na época, né? Não usava essa barra, velho. Falava que eu tinha cara de cafajeste. É, e que sabia que eu gostava e não sei o quê. E aí colocou o contato dela, telefone, deputada não sei o quê, não sei o quê, sabe? Tipo, como se isso fosse contar alguma coisa ali, mas foi uma loucura. E é gata? É gata? Tá vendo, meu irmão? Você me fez falar. Era gata? Era gata ela? Ah, e você tá querendo saber demais. Não, não era não. Não era gata não? Era coroa já? Não era não. Era coroa? Conservada. 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 Deixa eu adivinhar aqui. Do PT? Conservada. Ô, rapaz, o cara tá indo na ferida ali, né? Do PT? Do PT? Não, se fosse do PT eu não teria dado nada. Então, não era. Brincadeira, brincadeira. Não era Glaze Hoffman, não era... Nem tem o partido político também, não. Deixa eu ver quem era, meu amigo. Manuela Dávila, não. Aí Manuela Dávila é demais, né? Aí você iria, né? Manuela Dávila, você iria. Como é que eu não... Eu acho que esse cara ficou nervoso. Eu acho que era Manuela Dávila, cara. Tô até suando aqui, cara. Sacanagem. Tô de sacanagem. Que energia boa, que energia boa. Boto de Freitas, será que era a nossa senadora? Não, cara. Nem lembro mais quem era pra te falar a verdade. Nem lembro, cara. É porque eu não fui atrás, senão... Não, mas imagina. Você é um cara de múltiplas artes, cara. Te admiro pra caramba. Rafael, quem quiser te contratar, liga pra onde, cara? Cara, tem o Instagram que lá tá o trabalho... Enfim, Instagram é a minha ferramenta principal de trabalho hoje. Passou algumas fotos do teu Instagram aqui. Legal, legal. Pra quem quiser seguir, posso passar? Claro, deve. Rafael com PH, Moraes com I, OFCL. É a abreviação de oficial. Rafael com PH, Moraes com I, OFCL. Bacana, cara. Prazer, uma honra em recebê-los aqui. Vamos encerrar de quê? Vamos de qual é a próxima múltipla? A gente vai encerrar agora com um reguezinho pra poder animar a vibe chamada Minha Vida Orbita é um aeroporto. Uh, que bacana. Um história em cada porto. Conhecer a história do ex-aeromoço Rafael Moraes. Gratidão. E grande múltipla. Sucesso pra você, meu irmão. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Abraço. Daqui a pouco tem mais. Um monte de papo não sai daí, não. A gente vai depois do Rafael aqui pra um pequeno intervalo. e a gente já volta. Tem pegadinha e tem Fábio Flores já já aqui no Bom de Papo. Fica aí. Um, dois, três, quatro. Fábio Flores já tá dando a hora. Eu ainda aqui fora é melhor me apressar. Chegou a hora de falar da Divi Piso Distribuidora. Uma empresa 100% capixaba que efetua a distribuição de pisos laminados e vinílicos para todo o estado. Uma empresa com 35 anos de experiência que realmente sabe que vende para que você fique totalmente satisfeito. Além dos pisos laminados e vinílicos, também comercializa rodapés, carpetes, revestimentos 3D e grama sintética. Além de tudo isso, garante o melhor preço médio para que você fique seguro pela escolha dos produtos com a marca Divi Piso. A Divi Piso é distribuidora das marcas Eucaflor, Duraflor, Belgotex, Santa Luzia, Target, entre outras. Seu ambiente merece o melhor. A Divi Piso fica em Vitória ao lado da Móveis Conquista. Faça uma visita e se surpreenda. Garanto que você vai comprar e levar na hora. Siga a Divi Piso no Instagram, arroba Divi Piso. Ligue 3022-0050 ou acesse o site divipiso.com.br Legal, de volta no programa mais bom de Papo do Brasil, agora no terceiro e último bloco. Tá demais, né, Fábio? Tá muito boa. Gostei do papo do cara. Interessante. Você viu, o cara pegador, pegou os aeromoços, pegou até uma deputada lá e tal. Agora, Fábio, é o seguinte. Você fez uma matéria muito boa. Sim, assim, e nessa semana saiu uma reportagem muito interessante. A reportagem falava que as pessoas que infartaram entre 2016 e 2018 em São Paulo, a maior parte delas tinha problema com rancor. Eram pessoas que guardavam rancor muito tempo na história de vida delas. E por não liberar o perdão, elas se viram na situação de infartadas. Então, eu fui para as ruas para saber das pessoas se elas estão guardando dentro de si esse veneno chamado rancor. Vamos dar uma olhada e logo depois você vai ver a pegadinha do VAR, que tá demais. Daqui a pouquinho. O 40º Congresso de Cardiologia do Estado de São Paulo apresentou um estudo científico que chamou muita atenção. Era um estudo científico que fazia uma relação entre a dificuldade de liberar o perdão com o infarto do miocárdio. 130 pessoas estudadas e um fator em comum. Pessoas que tinham dificuldade de liberar o perdão. Ficou provado de maneira científica agora que o rancor adoece. A mágoa pode te matar. Libere o perdão e construa a sua cura. A gente tá aqui com o Anderson Andrade, um artista que leva música devocional, inspiracional para as ruas. E você tem alguma história relativa a perdão? Assim, eu tenho uma história muito interessante, que é uma história da minha mãe. A minha mãe, por ela não liberar perdão, durante um bom tempo, gerou câncer na minha mãe. E foi muito triste que eu perdi minha mãe dia 25 de dezembro de 2002. Mas, assim, foi gerado de um câncer devido a uma traição do meu pai. Foi algo assim que ela faleceu sem liberar esse perdão, que foi com a melhor amiga dela. Então, assim, eu acho muito importante. As pessoas, eu prego isso nas ruas através das canções, sobre a gente amar ao próximo, sobre a gente, de repente, não... Eu falo que a razão, a nossa razão, às vezes nos afasta, às vezes a gente tá com aquele sentimento. Não, aquela pessoa me fez mal, mas eu tô na minha razão, eu não vou voltar atrás, eu não vou pedir perdão pra ela. E quando a gente tira esse sentimento, a gente elimina isso de nós, aí, cara, há espaço pra Deus agir, há espaço pra que o amor ao próximo age. Você vai lá, pede perdão e libera esse perdão também, né, que é o mais importante. E isso faz com que as pessoas cresçam mais e estejam mais saudáveis, né? Isso reflete na vida. Seu Antônio, muita gente tá adoecendo por conta da dificuldade de liberar o perdão. Como que o senhor lida com o perdão na sua vida? Eu sempre brinco com a minha esposa, eu falo que pessoas que não perdoam, você perdoa, mas quem vai perdoar mesmo é aquele Pai Celestial nosso, é Deus, entendeu? Então você tem que se liberar daquilo, às vezes você fala, poxa, eu não sei por que motivo a pessoa se aborreceu, às vezes a pessoa tem um problema íntimo dela, que ela não libera pra ninguém. Isso aí é, como diz o ditado, né, é sempre bom a gente ter um ombro amigo pra chorar. O senhor comentou sobre uma dificuldade que o senhor vive com a sua esposa também, né? É, é difícil explicar, mas nós tivemos 50 anos de convivência juntos, um aturando o outro, e chegou a ponto de a gente chegar a ponto de não poder mais suportar. E aí, tô me dizendo assim, ela vive no quarto dela, ela vive no meu, ela, quando tá precisando de alguma coisa, deixa o bilhetinho debaixo da garrafa de café, eu chego de manhã cedo, vou lavar o arroz, já tô sabendo, né? Então eu não tenho outra conversa, a resposta é essa, vou lá e compro o que tá precisando, pra evitar transtorno, e assim eu não me deram, se invadiram, se invadiram. O senhor gostaria de pedir um perdão pra ela? Com certeza. Então, olha, tá te olhando ali na câmera agora. Ah, amor, por tudo que passamos, 50 anos de convivência, tira esse rancor do peito, que assim eu vou ser mais tranquilo. Vamos voltar, amor. Que lindo. Eu vou, inclusive, deixar um presente pro senhor levar pra ela, tá bem? Eu não estou. Esse aqui é um livro que eu escrevi, sobre inteligência emocional, que fala o seguinte, deixe pra trás o que não te leva pra frente. Nada pode te dar longos anos e sinceridade. Chegou uma oferta pra você aí, você vai aguardar de lembrança. Até a morte. Cara, parabéns. Muito boa a matéria, hein? Torcer pra que ele consiga o perdão que ele tá esperando, né? Perdão é uma coisa importante. E agora uma coisa importante que tá acontecendo no futebol no mundo inteiro, né? O VAR. O VAR mostra a verdade do futebol. Não tem mais gol impedido, não tem mais gol de mão, não tem mais gol que não foi. Mas ninguém pode mais gritar gol, né? Você vai gol, não esperar o juiz. Não esperar o juiz lá e tal. E a gente fez uma experiência nas ruas com as pessoas e mostrou o VAR ao vivo. Vamos ver como é que foi. O VAR da vida real. O VAR da vida real. Eu fui de juiz, né? E a gente vai dar uma olhada nessa pegadinha aí. Vamos lá. O VAR veio para falar a verdade e não deixar que ninguém mais roube no futebol. Por isso, nós trouxemos o VAR para as ruas, para ser sincero com as pessoas. Venha conhecer o VAR, como eu vou conhecer agora. VAR se lascar, você tem muita chifre. Você conhece o VAR? Você assiste jogo de futebol? Não, não. Não assiste não. O VAR? O VAR é o novo sistema que não deixa ninguém roubar no futebol. Você vai conhecer o VAR, Gabriel. Atenção, Gabriel. Abaixa aqui para você olhar ali no VAR. Você vai ver você ali no VAR. Gabriel. VAR se lascar, você é muito feio. Essa aí é boa, hein? Ele falou que você é feio, Gabriel. Normal. Deixa eu perguntar a sua mulher. Gabriel, é feio? É não? Gabriel é um cara bonito? Sim. Você tem problema de vista, minha filha? Falta óculos. Como é seu nome? João Victor. João Victor. Eu. Você conhece o VAR, João Victor? Conheço. Você quer testar o VAR, conhecer o VAR de verdade? Vem aqui para você ver o VAR ao vivo. Você só vê na televisão. Abaixa um pouquinho, olha ali na TV. Você vai ver a sua cara e vai ver o VAR. Vá se lascar, você é muito feio. Como é seu nome? Como é seu nome? A Zélia. A Zélia, você vai conhecer o VAR, Zélia. Baixa e olha ali, olha ali na TV. Olha o VAR. Vá trabalhar, curiosa. Vai trabalhar, curiosa. Que danado que você está fazendo aqui? Como é seu nome? Rafael. Rafael. Você vinha no celular, você assiste jogo de futebol, você já conhece o VAR? Já viu o VAR? Já. Você vai conhecer o VAR ao vivo, é que é o VAR? Aquilo que você vê na televisão, agora você vai ver ao vivo. Abaixa aqui, olha na tela lá para ver se o VAR vai reviver o que você é de verdade. Vá se lascar, você é muito feio. Está errado. O VAR não mente. Não. O VAR não mente. O VAR aqui já tem a linha lá. Ó, o peço novo. Você quer o VAR de novo, né? Vá se lascar, você tem muita chifre. Quero ser o VAR. Falou, meu amigo. Falou, meu amigo. Encerramos a pegadinha e claro que eu vou ter que tirar essa roupa, essa peruca. Eu não podia deixar essa peruca em vão, eu tenho que dar ela de presente para alguém. Então eu vou dar para esse taxista que está aqui na rua, porque o VAR sempre fala a verdade e você está precisando de uma peruca. Meu filho, pode ficar. Está bonito agora, viu? Estou legal. Ficou lindo. Dei de presente a peruca para o taxista. Minha peruca é a minha vida. Fábio, muito bom. Obrigado. Valeu, cara. Mais uma vez, você de casa. Fica com muita sorte. Saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre no... A gente tem que falar o que as pessoas... Caramba, é mesmo. Já a gente está encerrando o programa. Não pode. O que esse cara pescou, que é muito importante. Eu acho que foi pirar o cu. Pirar o cu? Eu acho que foi um barco. Vamos ver então. Pegou um monstro. Que susto, velho. Porque ele vai dar um mergulho, porque ele vai correr todo de susto, velho. Então, agora vamos terminar. Bom final da semana para você. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Valeu, gente. Obrigado. Bom de papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade para você que é nota mil. Entrevista, pegadinha, está na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas, alta astral. É bom de papo, bom de papo. Bom de papo, bom de papo.